Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô passando aqui pra só dar uma notificação legal pra vocês em relação ao seminário de coluna eletrônica, tá? A edição que ia rolar agora em agosto, eu resolvi empurrar um pouquinho pra, um pouco mais pra frente, pra dar oportunidade pra outras pessoas que estavam super interessadas em fazer, poderem participar também. Então, eu mudei as datas, as próximas datas agora vão ser 24, 25, 26 e 27 de outubro, tá? Então, tem tempo, bastante tempo pra vocês poderem se inscrever, quem tiver interessado, é um curso super bacana, super explicativo, super na prática, pra vocês aprenderem sobre o uso de coluna eletrônica com cães domésticos urbanos, tá? Vale muito a pena, eu recomendo demais pra todo mundo que quer aprender a ter uma comunicação melhor, saber controlar melhor seus cães em ambientes diferentes. Então, pra saber tudo direitinho, todos os detalhes desse curso, que agora vocês têm bastante tempo, tá? Pra se programar, pra se inscrever, basta entrar aqui no site, em dogworkshocks.com Quando vocês entrarem no site, é só rolar aqui pra baixo, logo na primeira página, vocês vão ver aqui as datas dos próximos cursos, tá? Então, vai estar aqui, seminário de introdução e aplicação da coluna eletrônica pra cães domésticos, começa dia 24 de outubro, tá? Agora, em setembro, a gente tem uma edição bem bacana do intensivo, que é essa daqui, tá? Então, vai ser 12, 13, 14 e 15 de setembro. Tem uma turma bem legal pra esse curso daqui, mas pra quem estiver interessado, agora vocês têm um tempo mais, um pouquinho mais de tempo, né? Pra se organizar, pra se inscrever no de coluna eletrônica, tá? Não sei quantas edições eu vou poder fazer ainda esse ano, mas essa vai ser uma edição bem legal. Então, quem quiser se programar com antecedência, se programe. Se vocês quiserem vir em grupo, tem um desconto legal. Dá pra dividir em 12 vezes, dá pra fazer várias coisas legais em relação a pagamento. Então, se vocês tiverem dúvidas, manda um e-mail pra mim. Basta entrar aqui no site, se quiserem mandar um e-mail referente aos cursos. Entra aqui no site indogworkshops.com. Aqui em cima, vocês vão ver esse envelopinho aqui, tá? Só clicar nesse envelopinho aqui e manda um e-mail pra mim. E a gente conversa direitinho sobre as opções de pagamento, tudo direitinho, tá? Mas vale super a pena, não percam essa oportunidade. Talvez seja a última edição desse ano, tá? Mas tá aí, outubro, 24, 25, 26, 27 de outubro. Vai ser super legal, vai ser um seminário bem bacana. São 4 dias, das 10 da manhã às 4 da tarde. Podem trazer seus cachorros, sem problema nenhum, tá? No site também tem a parte de perguntas frequentes. Se vocês tiverem dúvidas sobre como conduzir os cães durante o curso. Então, você tem aqui essa aba perguntas frequentes. Se vocês entrarem aqui, vocês vão ver algumas das perguntas que o pessoal normalmente faz em relação ao curso e tem algumas respostas aqui também, tá? Se vocês não encontrarem as respostas de vocês aqui, de novo, fiquem à vontade pra mandar um e-mail pra mim através do site mesmo, como eu mostrei aqui em cima. É só clicar nesse envelopinho aqui, tá? E aí vocês conseguem falar diretamente comigo, tá bom, pessoal? Mas é isso. Espero por vocês. Colô eletrônica, um excelente equipamento. Se vocês querem aprender a usar, essa é a oportunidade, tá bom, pessoal? Então, beijo grande. Espero vocês em outubro.